Acho que o nosso governo e o PT não estão percebendo a importância desse momento nessa questão militar. E, no dia 8 de janeiro, a extrema-direita nos deu de bandeja a oportunidade de fazer um acerto de contas e tudo isso que aconteceu no país. Todo o extremismo se expôs como nunca se imaginou que ia se expor. Essa tentativa de golpe envolve lideranças do agronegócio, envolve uma série de caras também de lideranças evangélicas e envolve também setores militares. Porque não haveria os acampamentos sem a condescendência dos comandantes militares. Mas a gente já sabe que, mais do que isso, houve envolvimento, articulação de militares. Prova é que tem grupos de WhatsApp onde eles trocavam informações e também faziam planejamento de apoio ao golpe. Então, primeiro, eu acho que o governo devia tirar o veto que vem fazendo a CPI através do Múcio. Se o Múcio está fazendo sozinho ou não, eu não sei, mas o Múcio está indo lá justamente para impedir ou travar uma investigação maior sobre militares que participaram da articulação do golpe. O governo deveria retirar esse veto, deixar a investigação andar. Então, vamos lá.